E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade E essa é pra tocar em todos os paredões da cidade Esse papo sobre mim, não tem fudamento Vê se dá um tempo e vem recomeçar Todas minhas fantasias, eu quero te amar E te fazer feliz a meu lado Oh, só tenho você, meu amor Não dá pra perceber Meu amor sempre será só seu Será que não entendeu Que eu te amo e nunca vou te esquecer Você sempre seu, eu juro Você sempre ser 07499359293 Esse papo de você Sempre me dizer Existe alguém paquerando a mim Até parece que não presto você Joga tudo em mim É melhor você acreditar Oh, eu amo você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor sempre será só seu Será que não entendeu Que eu te amo e nunca vou te esquecer Você sempre ser Você sempre ser Eu juro Você sempre ser É isso aí É isso aí galera Foguinho de descer Na pisada do forró Ao fim Vamos simbora Vai, vai E essa que eu ofereço Para todos os corações apaixonados Na pisada do forró Ao fim Tava tão distante Quando ela apareceu Dos olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso me dizem que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Estrela é o morango aqui do nordeste Só que eu não existo, eu acabava a peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor, é amor, é amor, é amor Ah, é amor, é amor, é amor, é amor Vamos embora, viu? Olhos brilhando, vamo te ver O meu coração só chama por você Será que sou eu que tô apaixonado? Será que é você que não sente nada por mim? O meu coração só chama por você Por isso eu tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Vamos embora É na pisada do forró Tava tão distante quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Estremecer Meus amigos Eu sou sonhador Eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Saber não existe ou acabar na peste Apesar de colher Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se eu vou Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Olha o brilhão Quanto te ver O meu coração Só chama por você Será que soube que tô apaixonado? Será que é você que não sente nada por mim? O meu coração Só chama por você Por isso eu tenho medo De um dia te perder É paixão É loucura É desejo É amor O meu corpo te procura Transpirando de amor É amor É amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor Como louco Eu te amei pra valer Como louco Só pensei em você Com uma brisa Do sol no amanhecer Eu sou louco Maluco por você Ao fim Foguinho de descer Na pisada do forró Vamos embora Venha Me lembro bem daquele dia É que o nosso amor É que o nosso amor nasceu Te prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Fechou a porta e não saiu mais não Como topo de mágica Eu me apaixonei por você Ai, como era difícil Ficar cinco dias sem te ver O resultado desse cálculo É só a metade do que eu te amo Como louco Eu te amei pra valer Como louco Só pensei em você Com uma brisa Do sol no amanhecer Eu sou louco Maluco por você E aqui vai um abração especial Para minha amiga Sandra Produções Lá em Morro do Chapéu Bahia Vamos embora Me lembro bem daquele dia É que o nosso amor nasceu Te prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo A porta do meu coração Depois entrou Fechou a porta e não saiu mais não Como topo de mágica Eu me apaixonei por você Ai, como era difícil Ficar cinco dias sem te ver O resultado desse cálculo É só a metade do que eu te amo Como louco Eu te amei pra valer Como louco Só pensei em você Com uma brisa Do sol no amanhecer Eu sou louco Maluco por você Fogo em direcê Na pisada do forró Ao ver Ok galera Estou de volta Mas na pisada do forró Fogo em direcê ao ver Fui numa festa na casa de um amigo meu Que tentação vejo o que aconteceu A tua sina todo mundo já conhece É de chorar por periquetes Um dia desses caiu numa cilada E foi pra balada Mascando chiclete Chegando lá encontrou sua namorada Travada na boca de um moleque Falei pra ele e fingiu que não me ouvia Disse que era mentira Que ela nunca lhe traia Ó meu amigo Ninguém mais se mete Mas você tá gostando de uma piriguete Vai piriguete Certo na piriguete Bota chifre nele que ele merece Vai piriguete Certo na piriguete Safadinha não tem nada Você é uma piriguete Vai piriguete Certo na piriguete Bota chifre nele que ele merece Vai piriguete Certo na piriguete Safadinha não tem nada Você é uma piriguete 749935 9293 Leve esse forró pra sua cidade Vamos embora Vem Uh Fui numa festa na casa de um amigo meu De tentação vejo o que aconteceu A tua sina todo mundo já conhece É de chorar É de chorar Com piriguete Um dia desses Caiu numa cilada E foi pra balada Mascando chiclete Chegando lá Encontrou sua namorada Travada na boca De um moleque Falei pra ele Fingiu que não me ouvia Disse que era mentira Que ela nunca lhe traia Ó meu amigo Ninguém mais se mete Mas você tá gostando De uma piriguete Vai piriguete Certo na piriguete Bota chifre nele que ele merece Vai piriguete Detona piriguete Safadinha não tem nada Você é uma piriguete Vai piriguete Detona piriguete Bota chifre nele que ele merece Vai piriguete Detona piriguete Safadinha não tem nada Você é uma piriguete Vem comigo na pisada Do forró ao vivo Ou seja a piriguete Oh paixão O paixão Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela fez para você O mesmo que ela fez pra mim Ela mentiu mais uma vez Você já é o número 3 É o cara magoado Fique com ela pra você Que eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela faz tudo o que me fez Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu É com prazer imenso Que eu convido meu amigo Gil Baianinho, o cara da Opala Pra cantar essa canção comigo Assim ó O prazer é todo meu Meu amigo foguinho de descer Deixa comigo Ela mentiu Ela mentiu Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim E o que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número 3 É o cara roubado Fica com ela Fica com ela pra você Que eu não quero mais nem saber De viver humilhado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se um outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Valeu foguinho de descer Sucesso meu brother Um abraço do cara da Opala Ela mentiu Ela mentiu mais uma vez Você já é o número 3 É o cara magoado Fica com ela pra você E eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela faz tudo o que me fez Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado, tão infeliz quanto eu É na pisada do forró, vamos simbora, venha, que eu sou apaixonada E por não falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da tua voz, melhor admitir, pois você se encontra em mim Por não falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir Eu não dizendo que não está nem aí, pra esse coração que quer se amar até o fim Sonho acordado num travesseiro, uma cama de solteiro Por não falar em amor, cadê você? E esse amor verdadeiro A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Meu pai da vista é um milhão, pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Meu pai da vista é um milhão, pra quem me devolver seu coração Por não falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da tua voz, melhor admitir, pois você se encontra em mim Por não falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir Andou dizendo que não está nem aí, pra esse coração que quer se amar até o fim Sonho acordado num travesseiro, numa cama de solteiro Por não falar em amor, cadê você? E esse amor verdadeiro A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Meu pai da vista é um milhão, pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Meu pai da vista é um milhão, pra quem me devolver seu coração Sonho acordado num travesseiro, numa cama de solteiro Ou não falar em amor, cadê você? E esse amor verdadeiro A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pagava está um milhão, pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pagava está um milhão, pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração Eu pagava está um milhão, pra quem me devolver seu coração Fogo de Descer, na pisada do forró ao vivo Pega o estúdio gravando tudo ao vivo Quando ela passa na rua, é o reboliço terá Um grita, outro a subir, ela levanta o atral Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela, ô, ô, ô Um diz, ó que gatinha, outro, ó que amor Mas sei que ela é só minha, ô, ô, ô Um diz, ó que gatinha, outro, ó que amor Mas sei que ela é só minha, ô, ô, ô Ela é minha garota, boa pra lá, campeão É o troféu que eu ganhei, nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela, ô, ô, ô Um diz, ó que gatinha, outro, ó que amor Mas sei que ela é só minha, ô, 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 ô Um diz, ó que gatinha, outro, ó que amor Mas sei que ela é só minha, ô, ô, ô Vamos embora, ô Quando ela passa na rua É o reboliço esteral Um grita, o outro a subir Ela levanta o atral Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela, ô, ô, ô Um diz, ó que gatinha, outro, ó que amor Mas sei que ela é só minha, ô, ô, ô Um diz, ó que gatinha, outro, ó que amor Mas sei que ela é só minha, ô, ô, ô O casal que dança melhor Vai ganhar um CD de foguinho, direcê na pisada do forró Ela é minha garota, boa pra lá, campeão É o troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor Morro de ciúme dela, ô, ô, ô Um diz, ó que gatinha, outro, ó que amor Mas sei que ela é só minha, ô, ô, ô Um diz, ó que gatinha, outro, ó que amor Mas sei que ela é só minha, ô, ô, ô E essa daqui eu quero oferecer Pra toda chapada diamante Vou olhar pros olhos azuis, você olhando pra mim E eu pra você Vou olhar pros olhos azuis, você olhando pra mim E eu pra você Por você eu topo qualquer coisa Pra você ser minha mulher A alegria da minha vida É viver junto de você Se você quer viver comigo Vamos passar naquele bar Oh, garçom, cerveja na mesa Tira gosto no prato, é mais uma paixão Oh, garçom, cerveja na mesa Tira gosto no prato, é mais uma paixão E eu sentar fumando meu cigarro Só pensando em minha situação E eu sentar fumando meu cigarro Só pensando em minha situação Oh, loira, os olhos azuis pegam em minha mão Diz que me ama Oh, loira, fica comigo Que eu sou a sua paixão Oh, loira, os olhos azuis pegam em minha mão Diz que me ama Oh, loira, fica comigo Que a tua vida vai mudar Fogo de descer Na pisada do forró Ao fim Oh, loira, os olhos azuis Você olhando pra mim E eu pra você Oh, loira, os olhos azuis Você olhando pra mim E eu pra você Por você eu topo qualquer coisa Pra você ser minha mulher A alegria da minha vida É viver junto de você Se você quer viver comigo Vamos passar naquele bar Oh, gação, cerveja na mesa Tira gosto no prato, é mais uma paixão Oh, gação, cerveja na mesa Tira gosto no prato, é mais uma paixão E eu sentar fumando meu cigarro Só pensando em minha situação E eu sentar fumando meu cigarro Só pensando em minha situação Oh, loira, os olhos azuis Peguem minha mão Diz que me ama Oh, loira, fica comigo Que eu sou a sua paixão Oh, loira, os olhos azuis Peguem minha mão Diz que me ama Oh, loira, fica comigo Que a tua vida vai mudar Alô, Tocantins Alô, Barra do Rio Grande Tuxinã Na pisada do forró Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Alô, meu amigo Helano Quando eu fico longe de você Bate a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico chorando com vontade de dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel de sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Quando eu fico longe de você, faço a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você, fico chorando com vontade de dizer Quando você chega desmancinha, faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel de sua boca, menina linda você tem um jeito bom Amor eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por você Amor eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por você 9935, 9293 Leve o foguinho de descer pra sua cidade Na pisada do forró, viu? E essa vai pra galera tomar cachaça, venha Na pisada do forró Vem, vem pra bem perto dos meus olhos Vivo tristonho até esperar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Vem, traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos quero beijar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Vem, traz tua boca pros meus beijos Só aumenta a ti Vivo tristonho até esperar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Vem, traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos As tuas mãos quero beijar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Oh, pra nunca mais chorar Oh, pra nunca mais chorar